Olá pessoal, não liga não, tá? É que tem uns cachorros latindo ali. Eu tô na casa da minha irmã e agora eu vou mostrar as flores dela, pessoal, e depois vai chegar o momento que eu vou mostrar a piludinha. É, pessoal, deixa eu tirar esse óculos aqui. Pessoal, vou mostrar as florzinhas dela, muito bonitinha, que eu achei aqui na casa dela, aí eu fui pegando. Depois eu vou mostrar pra vocês a piludinha, tá? Ficam bem atentos pra verem a piludinha. Ó, pessoal, aqui tem uma aqui, ó, essa aqui, ó, que bonitinha. Vou dar uma olhadinha nela. Eu tô aguando, pessoal. Olha, eu vou aguar. E se vocês ficarem, olha que lindinha essa daqui, pessoal, não sei o nome dessas flores não, pessoal. Olha, eu não sei o nome das flores, pessoal. Vou colocar aqui. Olha aqui, pessoal, tem duas dessas aqui, ó. Que lindo, parece um espado de São Jorge, deve ser algum tipo de, é um tipo de suculenta, né? Sei lá. Muito bonitinha também, pessoal. Ó. Tá aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gatosa vai mostrar pra vocês a piludinha. Deixa eu dar uma agulha pra essas aqui também, olha. Agora nós estamos aqui no Mato Grosso em época seca. Época de seca, pessoal. Então as plantas bebem muita água. Olha que lindo. Muito bonitinho, né, pessoal? Olha. Linda, 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 linda essa suculenta. Pessoal, quem não é inscrito no canal da Gatosa, se inscreve, dá o joinha pra Gatosa. Que nem a minha irmã Clara Alegria, pessoal. Vão lá no canal da Clara Alegria, dá o joinha pra ela também assistir os vídeos dela. E, pessoal, como a minha irmã fala, vão logo dando a dedada que não custa nada. Não paga nada. Já, 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 eu vou mostrar pra vocês a piludinha. Vamos lá, pessoal. Alegria, alegria todo dia. Alegria todo dia. Alegria, alegria todo dia. Alegria, alegria todo dia. Alegria, alegria todo dia. Alegria. Alegria todo dia. Alegria. Pessoal, eu tô aqui na casa dela. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês a piludinha. Tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês a piludinha, pessoal. É, pessoal, a piludinha. Fiquem aí. Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção, pessoal, tá? Olha. Já, 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 já a pirudinha, olha, as maguinhas, as coitadinhas gostam de maguinhas, olha pessoal, que linda, eu amei esses vasinhos da Clara pessoal, muito lindo pessoal, muito lindo pessoal, muito lindo, os vasinhos da Clara, tá ali ó, muito lindo, mais maguinhas aqui nesse, que lindo pessoal, lindo, lindo, pessoal, esse aqui ó, é um espadinho de São Jorge, que tava lá no quintal no cantinho, ó, lá no quintal no cantinho, eu peguei, coloquei, peguei ela, eu falei, vou levar junto, a Clara, ó, tem galinha aqui na casa da Clara, pessoal, esse dia eu gripei pessoal, farei da gripe, mas a tosse ficou, ela pediu pra cortar essa folhinha aqui, mas eu, eu não trouxe nada pra cortar ela, aí ó, essa é uma espadinha de, não tem espada de São Jorge e a de São José direito não, confia, mas tem um bicho que comeu a ponta dela, uma guia pra ela, né pessoal, aí depois, eu vou mostrar pra vocês, vai ser bem fraquecinho, ó, prestem bem atenção, vai ser bem fraquecinho, vocês vão ver a piludinha, olha a pessoa, olha aí ó, bonita, né, e aqui tem a outra, pessoal, deixa eu, olha essa, essa, como é que é o nome disso? Cactus, olha esse cactuzinho, que coisa bonita pessoal, olha lá, muito bonitinho, muito bonitinho, estão vendo, né pessoal, muito bonito, esse cactuz, olha, gente, que legal, tá bem, ganhou uma aguinha aqui, ó, são doidos pra ver a piludinha, né pessoal, vocês vão ver a piludinha, eu vou mostrar a piludinha pra vocês, já, já, olha aqui pessoal, mais esse cactuz, ele é muito bonito pessoal, olha, muito lindo, muito lindo esse cactuzinho, ele tá num vasinho de refrigerante, mas a Clare está fazendo uns vasos, pra colocar tudo em vaso novo, muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito, gente, é muito bom estar na casa da irmã da gente, gente, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós pedimos aqui, nós estamos quase indo embora, e pode dizer só que na casa da minha irmã, é pessoal, eu vou fazer um outro vídeo contando umas coisas que aconteceram aqui, que vocês vão até rir, tem umas coisas assim que aconteceram que é incrível, sabe, coisas que aconteceram aqui na casa da Clare, e eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, e daí pessoal, olha, eu tô apaixonada por essas florzinhas dela aqui, muito linda, muito linda, muito linda, eu tô super apaixonada, tanto que eu pedi uma muda, aí minha mãe já pediu uma também, e a Clara vai dar, é, a Clara vai dar, deixa eu tirar o matinho aqui de dentro dessa daqui, pessoal, e aí, ó, tiramos os matinhos aqui, ó, tiramos os matinhos, pessoal, e aí, ó, tiramos os matinhos aí secos aqui, tá aqui, umas coisinhas, pronto, tirei desse daqui, ficou só a plantinha, pessoal, só a plantinha, e a Tózinha tá meio com tosse, hein, pessoal, da gripe que passou, gente, isso aqui dá uma florzinha roxinha, coisa mais linda, é, pessoal, dá uma florzinha que é mais linda, isso aqui, ó, pessoal, não é o, não te esqueça que dá umas florzinhas também, mas não é muito bonita a florzinha dele, mas dá florzinha também, E aí, pessoal, quem quer ver a piludinha, quem quer ver a piludinha, pessoal? Quem quer ver a piludinha? Então, pessoal, vamos lá ver a piludinha, pessoal? Vou mostrar pra vocês a piludinha, pessoal, vou mostrar pra vocês a piludinha, Olha a piludinha, pessoal, pessoal, olha aqui, pessoal, parece uma taturana, pessoal, a piludinha, olha, pessoal, parece uma taturana, pessoal, Vou jogar uma aguinha aqui, já vou levá-la bem de pertinho pra vocês verem Vou dar uma aguinha pra piludinha, vou arrancar a gente no matinho que tá no meio da piludinha Gente, eu não sei nem o nome dessa aqui, mas a minha irmã diz aqui, ela é muito piludinha, olha, pessoal, que linda Vou arrancar esse mato aqui, ó, esses matos assim, eles te fazem atirar a porta dela, né, da água, o mato tira a força, pessoal, aí, tirei o matinho, deixa eu tirar o outro aqui, esses matinhos aqui, eles podem tirar a força da piludinha, pessoal, muito bonita a piludinha, pessoal, ela é diferente, né, muito bonita, pessoal, ó, Olha a piludinha, pessoal, que coisa linda, pessoal, Tão vendo, né, Olha, ela tem um brotinho aqui no meio, pessoal, e o brotinho é piludinho também, ó, gente, que coisa linda, olha que maravilha, lindo demais, pessoal, muito lindo, né, gostaram de ver a piludinha, pessoal, muito linda a piludinha, é demais, pessoal, olha, olha que coisa linda, Ela deitou o galhinho, deitou pra cá, é a piludinha, pessoal, ó, deitou pra cá o galhinho, e aqui tem um galhinho novo, pessoal, ó, um galhinho novo, da piludinha, que tá aqui do lado, que brotou, pessoal, muito lindo, né, pessoal, lindo demais, eu me encantei, falei, gente, olha pra esse cabelo, e parece uma taturana, pessoal, aqueles mandrubados taturaninhas, muito linda a piludinha, pessoal, olha, gostaram de ver a piludinha, né, e eu acho que se ela pintar esse vaso escuro, com o negro fosco, com o negro fosco, com o meio cinzão, assim, ela vai aparecer melhor, a piludinha, pela cor, né, pessoal, vai aparecer mais, e é isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês, se gostaram de ver a piludinha, dá bastante like pra gatoza, e pessoal, todos com Deus, e... Tchau, tchau, pessoal, fiquem todos com Deus, e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, 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 tchau.